Jean, você acredita que a nave Sophie se mostrará para a humanidade dentro de uma década? Ou você acredita que levará mais tempo? Olha, eu sou horrível de cálculo, e mais ainda, bem pior que eu, são esses seres que convivem comigo. Digo, que cada um deles parece ter um tipo de computador diferente, mas brincadeiras à parte, é não, é porque está tudo por um fio, há muito tempo. O ferimento humano está em perigo. No ano 2020, Sophie foi tragicamente agredida. Essa pandemia que iniciou ser um problema seríssimo, que um dia a gente vai entender. Nós estamos com naves dentro do Sistema Solar, coisa tão séria que até figuras do Pentágono e alguns astrônomos vieram a público falar disso, vai entender por que esses caras fizeram isso, mas fizeram. E isso não é brincadeira, é porque eles têm que precipitar alguma informação para que depois que os fatos aconteçam, eles tenham desculpas, e a gente tentou avisar, a gente falou, porque o problema é muito sério, está fora de controle. Não há Deus, desculpem, no comando de nada, Sofia não está no comando de nada, ninguém está no comando de coisa alguma. São muitos poderes particularizados e cada um se achando isso e aquilo. Então, assim, tudo pode acontecer. O que é inevitável é que todos os olhos dos seres que vivem na Terra vejam a nave de Sofia, isso aí é inevitável. Todos verão. Todos os que estiverem por aqui verão. E, assim, o processo pode ser agradável para muitos, mas é o processo que causa a estupefação, porque como o próprio Jesus ressuscitado disse, descobri a verdade, aqueles que buscam, de tanto buscar um dia vão descobrir, mas na hora que descobrem, tomam um susto, ficam estupefatos. Depois se equilibram e depois reinam sobre o processo da vida. Mas a pergunta é, por que Jesus não disse? Ah, aquele que descobre a verdade sai dando pulos de alegria e de felicidade. Por que ele disse ao seu irmão Tiago, e isso está reproduzido no chamado Quinto Evangelho de Tiago? Aquele que descobre a verdade fica estupefato no primeiro momento, atônito, entra em pânico. Por que essa guerra desses arcontos em torno da figura de Sofia, que já era para ter assumido a suzerania como herdeiro da Trimurte, que colapsou do jeito que a colônia de abelhas colapsou no ano 2007, aqui na nossa materialidade, e a Trimurte, no ano 2017 e 2018, colapsou nesse universo vizinho. E, a partir de então, tudo vai colapsar? Nós, humanos, podemos manter a vida, mas esse nosso universo não vai colapsar tão cedo, porque ele foi organizado antes, ele foi planejado antes, apenas não foi finalizado, porque o planejador caiu antes de terminar o seu projeto. Mas esse universo vizinho é totalmente improvisado, e por isso ele já está se acabando. Mas essa turma está toda vindo para cá, e esse é o problema. Esse é o grande drama da história. Então, a aparição da nave de Sofia para os terráqueos tem a ver com essa coreografia, que deve contemplar preocupações e interesses de muitas dessas faixas de realidade. A que menos preocupa todos esses seres é a conveniência dos humanos. Ninguém, absolutamente ninguém, cuida dos seres humanos. é isso que eu sou obrigado a concluir como sendo algo de mais provável que a minha racionalidade pode produzir. Carimba como certeza e verdade isso? Não, não carimba, eu posso estar enganado. Mas até hoje é o que eu penso. E pelo fato de eu pensar assim, ainda que eu possa estar errado, o que me entristece profundamente é que nós humanos não cuidamos de nós mesmos. Nós nos desagregamos, nós na verdade fomos desmemoriados, nós somos diariamente convidados a nos separar mais e mais uns dos outros, por ideologias estúpidas, por posturas cretinas no campo de conceitos filosóficos, por tendências a endeusar e a demonizar que a maioria dos seres humanos tem e se alinham com verdadeiras crápulas, mas que sequestram o discurso sobre Jesus, sobre decência, sobre isso e sobre aquilo, e enganam a muitos durante muito tempo. Então, do jeito que estamos, nós humanos não cuidamos de nós mesmos e a nossa inocência pensa que Deus cuida de nós, que Jesus cuida de nós e por isso o fim da inocência terráque está para breves dias, mas também para breves tempos. Está sim a iminente e inevitável chegada de Sofia. Todos os olhos o verão.